Incêndio atinge garagem e destrói 19 ônibus escolares na zona sul aqui da nossa capital. Ninguém ficou ferido, mas um prejuízo grande, viu? A reportagem é de Luciana Góes. Põe na cena. Os barulhos e a fumaça assustaram a população. Eram fortes os estrondos e o cheiro de queimado. Muito grande, os estrondos, os estouros de pneu, muito, muito grande. Meu irmão mora, ele tem uma casa no fundo, mora colado, a casa dele é colada com o muro. Então, assim, houve até aberturas de algumas rachaduras até na casa dele que a gente já identificou. O incêndio aconteceu por volta de uma e meia da madrugada. No momento, tinham cerca de 40 veículos no local. Desse total, 16 conseguiram ser salvos. Todos os ônibus possuíam seguro. Ficamos sabendo do incêndio pela comunidade, né? Nós temos a pessoa que cuida da garagem e a comunidade entrou em contato com o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro veio, apagou, iniciou a contenção do fogo. E por volta de 3 horas da manhã já estava contido. E queremos dizer, tranquilizar os pais dos alunos, que o transporte vai ser normal. A gente já fez aqui um plano contingencial e que fique tranquilo, que as aulas vão acontecer normalmente. Os pais de Eliane moram vizinho à garagem de ônibus. Foram os familiares dela que ajudaram na retirada dos veículos. Um momento de desespero em que as chamas se alastravam e o medo que atingisse a residência. E quando nós chegamos aqui, quem estava retirando os ônibus era meu pai, que ele é um dos funcionários, que é ele que fica com a chave daqui do lado, entendeu? Mesmo com as chamas, felizmente ninguém ficou ferido. Logo cedo, funcionários que chegavam para trabalhar deram de cara com a empresa fechada e ficaram aguardando na porta. Os ônibus são utilizados no transporte escolar, principalmente na zona sul de Aracaju. Um contrato desta empresa com a prefeitura de 80 veículos para atender a 1.672 estudantes da rede pública. A empresa comunicou que, apesar dos prejuízos sofridos, não haveria interrupção no fornecimento de ônibus para os nossos estudantes. Que eles iriam buscar ônibus que eles possuem em outras garagens. Então, essa aqui não é a única garagem, pelo que nós sabemos, não é a única garagem da empresa. E que, eventualmente, poderiam, inclusive, pedir apoio de outras empresas. Por volta de 7 horas da manhã, já era possível observar alunos a caminho da escola com o transporte extra. Agora a gente está aguardando a perícia do Corpo de Bombeiros para saber o motivo do incêndio. O setor de perícia do Corpo de Bombeiros tem um prazo inicial de 30 dias para concluir a perícia, entregando o laudo ao solicitante. Não houve dificuldade. A nossa guarnição não precisou de apoio externo, de caminhão-pipa, de outros órgãos. Nossas viaturas foram suficientes para esse combate com a quantidade de água que nós tínhamos disponíveis.